O que é fim? Bora, bora Eu tento tá lá no CIA depois O NA tu tá dando sorte Se a gente pôr pra xícita de novo a gente vai pro CIA Vê como é que tá lá Lá pelo menos os cara pode ir pra lá de repente Já aconteceu isso Tem cara na frente aí já Entrou um lá no prédio Vai tá peladinho Vai tem um na direita aqui também Não é Já posso até É Mas é pelado É pelado, só corre Só sobe Vou pegar o terceiro lá em Tem um no terceiro aí Olá pobre lá tem um Tem um subida aí Tem um no terceiro aí Que coisa peguei Matei o terceiro Tem um no quarto lá do outro lado Tem uns pipoco lá daquele lado né Ah droga né E aí Scourge tá meio silenciado Sim Esse cara vai vim pra cá já já Ele já sabe que seu tio pra cá Só consigo pegar a visão de outro Eu vou abrir umas portas aqui pra mim É marcar a escada Não consigo ver nada daqui Não consigo ver nada daqui ó Tá muito vantagem O prédio tem três andares mas no terceiro andar você não consegue ver ninguém Qual que é a vantagem no prédio assim Teve um peladinho que foi pra lá Já morreu coitado Só dá pra ver aqui no terceiro andar não dá pra tirar ninguém Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa Está naquele cantinho da pedra lá Ó Aqui eu já consigo ver alguma coisa Aqui eu já consigo ver alguma coisa É Parou o tiroteio Tá no silêncio aqui Tem mais tiro aqui no meio ó Tem outro time vindo já Descer pro segundo É eles ó Acho que eles deram a volta né Bem no meio ó Bem no meio ó Tem uns tirão aí Alguém Eu ouvi tiros Desse meião aí Ah já vi que ele tá lutando Tá lutando Esse anjo online tomando pouco Tava marcando alguém ali ó Não Não Ele morreu direto Os amigos dele já morreu O amigo dele na verdade Tava olhando pra lá Pra aquele lado lá Tem alguém embaixo Aparece Cuidado por exemplo Fica aí desse lado Nessa tomada Tava marcando alguém ó Estranho Tinha um tiroteio tão grande Nesse cantinho ali Olha lá o cara ó Já vi que o cara tá franqueando pela direita É É Foi a mesma vi correndo de longe O cara tava lá ó Passou lá no fundão ó Ele vai lutear o anjo lá O marcado Já passei aí Será que ele der a volta por lá Não Acho que não vai lutear o anjo não É ele deu Tá dando a volta Pelo jeito É Ou tá fugindo né Sei lá Vi só passando só um É É Fica olhando aí Ver se você veja alguma coisa de facilite Essa parte da merda Cheio de cheater Uma lista, a outra derruba O cara só correu lá Estranho né Será que ele já tá full loot Tá indo pra extração Pode ser Né É Você quer dar uma avançada Com certeza Alguém abriu a porta Não Não Tô paradão aqui no silêncio agora Até para de marcar logo o cara lá fora Esse cara deve estar indo pra extração já Esse desgraçado Deixa eu colocar Vai estar ali o carro né Não, tá vindo, tá vindo Lá de fora correndo aí ó É bot É bot Não sei o bot Não sei o bot É spot Cadê o cara de scorch Meu carro não saiu Ou já tá parado lá Não vai sair E aí bora Sair daqui Fazer alguma coisa Não O cara acho que foi pra extração viu Devia tá full loot já hein Quer dar uma olhada ali não Isso é uma treta Vai que nem tem Acho alguma coisa Sai daí Foi estranho Eu vi o cara vazando lá Viu Eu acho que o Angel Online Tava tipo Marcando ele lá No mínimo vai ter o corpo do anjo ali pra gente pegar alguma coisa Vamo 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 Se alguém morreu nesse cantinho full loot aí De repente Começa a chover Vai ver Vai ficar o estomper aqui Vai passar os bots aqui estranho Os bot Os bot Vem mais play hein Parar o carro O bot tá vivo aqui ainda É Vamos ficar de olho Tiroteira bem no cantinho aqui ó Cabe no começo aqui Cabe no começo aqui Deixa eu ver algum corpo aqui Ah tem uns corpos aqui mesmo Ah tem munição de 9 milímetros azul aqui jogada aqui Chave P90 Com munição azul O M4 é óbvio Tô Pega aqui ó Tem uma rambão montada e uma persuosa Tem que Pega ali tá ruim Vê P90 tá com munição azul ó Se a gente não tem Ó Quem quiser uma arma pra perto aqui ó Vou tacar aqui Onde vai essa P90 então Tem uma rambão ali O meu anjo ali que queitinho O cara acho que vazou full loot que ele errou alguma coisa pra trás aí Vê Uhum Tem que matar nos cale vazado É porque ele sabia que tinha mais gente ali no outro prédio É porque ele sabia que tinha mais gente ali no outro prédio O chão ficou ligeiro Vamos ver se eu acho O anjo tava atrás da árvore aqui ó Paradão velho moço Aqui ó Ele tava sem a arma Tem uma bota silêncio aqui Quer pegar? Quer pegar a Frieza? Bota silêncio aqui ó Muita coisa de bom Muita coisa de bom que ele tem aqui Ah mas leva aqui porque eu já tenho uma já Ninguém parou o carro Ninguém parou o carro Não tá risco Não tem nada a perder mesmo Só tem munição que eu peguei aqui O P90 do cara tá boa velho Parece ser a minha velho Ué Acho que é a minha mesmo velho Igualzinha que eu tava na outra partida lá Que eu sei que eu uso Análise 2x com modificador de armadura Igualzinha velho Será? É que faz tempo que eu não jogo né De P90 Na última partida eu não tava de P90 não Na última partida eu tava Com a gel tava de Tudo fechado em risco Pararam o carro lá ó Cês querem ir lá? Cabele de parar o carro lá Bora Lá naquela Bagaceira lá Perder esses bagulho aqui né Perder o lootzinho ali ó Lootzinho O cara tinha uma chave ainda Só não to escutando os tiros estranho Alguém já pegou essa merda esse carro Foi em armadilha né essa porra Não é é pra essa armadilha Só pararam o carro e deixa alguém malhar De repente pegaram bem rápido também Não tá pegando ele Tá pegando ele Tá pegando ele Pra mim não já Essa porra já É cheater É cheater Me regaçou aqui velho Eu acho que é né 100% de certeza eu não tenho não Me regaçou Me regaçou Tava bem no abertão Falei vou dar um tirão nele lá Tá solo parece viu Será que não é o cara que sobreviveu lá não? Tá vindo aqui já Tá vindo aqui já Tá aqui perto já Tô 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 Eu vi o passo dele aqui perto Até a da geladeira ele não me pega não Tá na qual pedra? Vou deixar a minha arma escondida aqui Usar a pedra do cara Eu não sou besta Igual aquele Ele tá subindo na água aberta Na árvore Vou pegar a árvore Não consegui ver ele não Vou jogar a mira da minha Já larguei minha arminha ali Já não sou besta Chitado do cara aí Ele vinha? Ele não vai vir não Eu vi ele me fulgando Pegou o cover e subiu Deve estar dando a volta Tá bem pertinho aqui Tá doido pra fazer uma granada Deve estar flanqueando Será? 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 Ele pode estar indo pra lá, né? Você quer tentar marcar a extração? Será que vai dar certo isso? Não Acho que não Acho que não A gente pode ir embora e extrair também Não vai Pra extrair tem que esperar a última Tá bem pertinho que eu tava ouvindo o espaço dele Ah, terceiro Vamos ver se ele Consigo ver ele Tá naquela árvore lá? Acho que não Ele tava lá Acho que ele já saiu Já Ele saiu da pedra Pegou o colete da árvore Aí marcou pra cá E pegou de novo Tá fugindo mesmo Tá botado e correti bom O loot já foi extraindo Ele ia ter matado aqueles caras lá Já Deixa eu ver lá pra cima Eu não penso que o loot Ele ia vir ruxar lá Ele vai marcar a última Igual outro dia o cara marcou a última Deixa a gente sair lá Só que ele nem levou nessas coisas Não deu tempo Só tá dando isso Só cheitados Faltar uns 50 para a última Parece que ele tá lá naquele meião Acho que ele não ia ficar lá Só tô fazendo play aí de par Que eu tô mais quinto Se não Ele tava em pé Bem no aberto ali Na hora que eu vi Eu ia mirar nele E já me rajou tiro Já desisti Acertou eu e o OBS Vou até extrair Pra aqueles lados Aqui Eu acho que é o cara Que tava lá no começo Lá no começo O ele tá dando a volta Pra matar nós Também Pra cá eu não tô vendo ele não Acho que a situação Acho que vai ser Tipo Tomara que seja Pro lado ao contrário Se for pra esse lado A gente tá fudido A gente já corre Lá no meio É por aqui eu acho É lá mesmo A gente correr logo Ou não É bom né Será que ele chega primeiro Primeiro eu acho que ele não chega não Ele pode pegar a gente de longe né Tem alguém aqui na frente parece É o bote não? É o bote É o bote É o bote Tem um passozinho Ele não vai deixar Ele não vai deixar A nez trai não Acertei nele Acertei uma nele Viu Deixa eu dar a puta Ele vai tentar extrair Não vão deixar não Se eu dar a puta extrair Tá perto da extração Ele vou encher de granada Viu Cuidado Fizinho Tendo pra extração Tá aí perto do seu Já Consegui matar ele Tá com você aí Tá vindo em mim aqui Só fulso 5 Tá 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 Não tem jeito Não É 3 minutos Ainda tinha É isso aí Antes de eu pegar a negativa Da alheiação